O distrito de São Roque do Chopin, comunidade de Nova Espeiro, já tem estrutura urbana. Por isso, necessita dos serviços básicos do poder público, como a limpeza diária das ruas. A comunidade também se empenhou nesta semana para dar destino correto ao lixo eletroeletrônico e ao óleo de cozinha. Foi a segunda ação desta natureza no bairro e os moradores levaram até dois pontos, nos Correios e na Escola Municipal. Realizar a coleta aqui facilitou para os moradores. Nunca foi levado daqui, eu nunca vi, nem eu mesmo não levava. E agora, com a ação aqui dentro do distrito, ficou mais fácil, 100% mais fácil. Dar destino correto ao lixo ajuda a comunidade que teve recentemente o maior índice de dengue do município. Cada família fazendo a sua parte, nós como igreja, comunidade, a gente quer o bem-estar das famílias, né? Então, com esse recolhimento, nos auxilia muito. E a gente só tem a agradecer as pessoas que recolhem os seus entulhos nas suas casas e trazem junto ao local de coleta. A ação em São Roque do Chopim está na programação da Semana do Meio Ambiente de Pato Branco. São Roque do Chopim é um distrito extremamente importante, um distrito desenvolvido no nosso município. Tem uma quantidade grande de população também e aqui temos um olhar da mesma maneira como temos para o município de Pato Branco. E a população aderiu de uma maneira grandiosa e isso nos traz muita felicidade porque estamos também aqui fazendo a destinação correta desse material. O dia 5 de junho, como o Dia do Meio Ambiente, foi uma definição da Conferência de Estocolmo realizada em 1972 pelas Nações Unidas, Conferência Mundial do Meio Ambiente. Naquele período entendia-se que as fontes naturais eram inesgotáveis, mas de lá para cá muita coisa mudou. Na relação do homem com os recursos naturais é que o meio ambiente vem sofrendo. Por isso, ações como as realizadas neste período são importantes para chamar a atenção para o tema.